É, minha rapaziada, minha rapaziada, minha rapaziada, o leite entornou, né? Porque assim, não é uma novidade que o centenário do Atlético vem sendo um centenário extremamente decepcionante. Ele vem sendo decepcionante basicamente desde o início. Vem sendo decepcionante desde o Osório, vem sendo decepcionante desde o Londrina, vem sendo decepcionante desde o Atletiba, vem sendo decepcionante desde os tropeços absurdos na Copa Sul-Americana. Tudo vem sendo muito difícil de engolir em um ano que prometia ser tão especial, desde as promessas da diretoria até uma expectativa pelo que o Atlético fez na primeira janela e parece que não engrena. Teve algum momento ali que a gente era líder do Brasileiro, melhor campanha da Sula, tinha a Copa do Brasil, parecia que as coisas estavam indo, mas as coisas no Atlético nessa temporada têm uma característica que me incomoda muito. As coisas se perdem muito rápido. E por que as coisas se perdem muito rápido? Por que não tem sustentação? Não tem ideia, não tem projeto, não tem trabalho. As coisas, parece que quando elas são positivas, elas acontecem ao aleatório. Parece que quando as coisas são positivas, elas simplesmente acontecem. Não tem o início, o meio e o fim pra gente ver as coisas sendo desenvolvidas e a partir daí você... Beleza, vai ter problemas. Você vai ter problemas basicamente em tudo no futebol. O futebol brasileiro é feito de muitos problemas de calendário, ele é feito de muitos problemas de organização e tudo mais. Mas você não pode desmoronar perante os problemas. O problema é que o Atlético está desmoronando com qualquer vento. Qualquer ventinho já faz o Atlético balançar. Qualquer ventinho já faz o Atlético desestabilizar completamente. E não é isso que a gente quer ver do Atlético. A gente quer ver um clube que tenha um trabalho, que sustente os bons momentos e que sustente os maus momentos. O Atlético não consegue sustentar os maus momentos e os bons momentos parecem, volto a dizer, momentos aleatórios. Reflexo de uma diretoria esvaziada, reflexo de um departamento de futebol esvaziado, reflexo de uma sequência de mudanças de treinadores que não dá sequência a nenhum trabalho, não dá sequência a nenhuma ideia. O Atlético não está nessa situação à toa. E perante a todo esse caos, e perante a todo esse cenário de incerteza, de dúvida, de sofrimento, vai começar o trabalho de um treinador. E eu defini o milagre do Martim Varini, porque, cara, vai ter que ser basicamente isso. Já tem gente dando baixa no trabalho do Martim Varini, eu não seria tão precipitado nesse sentido. Mas eu, cara, estou super assim com vocês quando a gente olha o cenário e a gente entende que, pô, um treinador chegando no cenário que o Atlético está hoje, um treinador chegando no contexto que o Atlético está hoje, com o clima que o Atlético tem hoje, como é que esse cara vai dar certo? Assim, é um cara que vai chegar num elenco que não tem nenhuma confiança por parte do torcedor. O cara vai chegar num elenco que está emocionalmente destruído. O cara vai chegar num elenco que ele vai precisar passar as ideias dele. E não dá pra dizer que esse elenco tem herança tática nem do trabalho do Kuka, nem do trabalho do Osório. Então é um deserto tático. Ele vai chegar num elenco que a torcida quer, cara, cabeça de vários ali. O Martim Varini, não é que ele vai ter muito trabalho. O Martim Varini vai ter que fazer um milagre. O Martim Varini vai ter que fazer algo que, cara, eu não sei nem se o técnico mais experiente do futebol brasileiro conseguiria fazer. Ainda mais um garoto de 32 anos que está chegando pela primeira vez no futebol brasileiro. Perante essa situação como um todo, o que eu acredito? Cara, o Varini, ele merece no mínimo paciência. Se o trabalho dele não for uma grandiosa catástrofe como foi o trabalho do Osório, ele merece paciência pra tentar organizar a casa. Porque, cara, demitir o Varini daqui a dois meses e tentar contratar outro treinador não vai adiantar de absolutamente nada. Então, pelo menos, garante o Varini até o final da temporada, volto a dizer, caso não for uma tragédia, tenta ver o quanto ele consegue passar a ideia pros jogadores, quanto esse fato novo do Martim Varini gera algum impacto. Gera algum impacto tático, gera algum impacto de disposição, gera algum impacto de motivação ali no grupo. E, cara, torcer pra esse cara é ser um baita motivador, né? Eu não quero que gere uma revolução tática. O Martim Varini, ele tem que chegar e ele tem que tirar emocionalmente desse grupo primeiro esse peso gigantesco que esse grupo tá vivendo e mostrar pra esse grupo, cara. Os únicos que podem tirar o Atlético dessa situação, cara, são esses jogadores. Se você acredita que o elenco é péssimo ou se você acredita que o elenco é maravilhoso, faz pouca diferença. Então, assim, o único recado que eu acho que o Varini tem que passar pros jogadores é esse. Depende de vocês. Vocês não são os maiores culpados, mas depende de vocês. Vocês vão ter que consertar a cagada de diretoria, mas depende de vocês. E, cara, torcer pros jogadores darem uma resposta. O Atlético, ele ainda tá numa posição confortável perante tudo que tá acontecendo, cara. O Atlético, ele ainda tá numa posição ali na tabela que, por enquanto, a gente não tá passando nenhum tipo de sufoco. Por enquanto, a gente tá mais na parte de cima do que na parte de baixo. Então, assim, é um momento que, cara, tem que respirar. É um momento que tem que acreditar no trabalho do cara. Se o Petralha entendeu que ele era o melhor profissional, agora tem que apostar nele. O Atlético tem um compromisso com o Martim e o Varini. O Atlético tem um compromisso com as ideias do Martim e o Varini. Tirou o cara lá do Uruguai, deixa o trabalho dele acontecer. É, cara, tentar criar um mínimo de ambiente de paz no clube, né? Paz pra esses caras trabalharem, paz pra esses caras terem o que a gente espera ali, que é um mínimo de futebol. O Atlético contra o Bahia, ele não jogou futebol, pô. O Atlético contra o Bahia, ele não conseguiu jogar futebol. O Atlético contra o Bahia, ele foi humilhado no sentido projeto, no sentido campo, no sentido tudo. Aí, pô, qual é a reflexão dos torcedores? Pô, queremos reforços. Não vai adiantar. Só vai adiantar a partir do momento que o Atlético tiver uma ideia. E, cara, a gente acreditou nesse uruguaio de 32 anos pra trazer essas ideias. O grande ponto é que a gente tá acreditando nesse cara no meio da temporada. A gente tá acreditando nesse cara no momento que não tem muita salvação. Então, ele vai ter que trabalhar não com o que é importante, ele vai ter que trabalhar com o que dá. O Varini, ele vai ter que se virar, entende? Ele vai ter que se virar. E eu espero que as ideias dele, volto a dizer, primeiro, sejam simples, sejam, assim, de fácil assimilação por parte dos jogadores. Porque se for algo muito complexo, a gente não tem tempo pra abraçar ideias tão complexas. E, cara, que os jogadores comprem ideia. Mas, assim, os jogadores, eles não tão muito no direito de não comprar a ideia, né? Os jogadores, eles não tão muito no direito de ter qualquer tipo de antipatia com o Varini. É todo mundo se fechar ali, cara. São os caras que vão estar trabalhando dia a dia, são os caras que podem tentar fazer alguma coisa. Eu não vou nem falar salvar a temporada do Atlético, porque eu acho que pra muitos a temporada do Atlético já foi por água abaixo. Mas, assim, a chegada do Martinho Varini hoje, ele é... Começa o trabalho dele hoje, nessa quinta, né? É muito mais perto de um milagre do que de algo que, pô, tá próximo pra explodir. Mas, às vezes, milagres acontecem. A gente viu o milagre do Thiago Nunes acontecer. Outro dia eu até falei se o Thiago Nunes, se o Martinho Varini não poderia ser o novo Thiago Nunes. Mas, acho que o Martinho Varini pode ser nesse aspecto, de ninguém esperava e o cara tira esse trabalho fenomenal do nada. Eu espero muito que seja o caso do Martinho Varini, mas, pelo visto, não tá muito na cara que vai ser, não. Sei lá, não quero ser pessimista. Tô fechado com o treinador, prometo ter paciência com o treinador se o trabalho dele não for uma tragédia. Mas, tá longe, tá fácil. Tá longe, 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 tá fácil. Enfim. Boa sorte. É o que eu posso desejar pra esse cara.